Noite de São João Para além do muro do meu quintal Olha só, a minha intenção Era gravar ela uma vez Noite de São João Porque a São João Para além do muro do meu quintal Um dos versos dessa canção Noite de São João Do poema do Caíro E que dá nome a esse novo trabalho Do lado de Caio Sem noite de São João A ideia é bastante óbvia É o primeiro CD que gravo fora do Brasil Na terra do Fernando Pessoa Que também tem um peso Para essa canção Que está presente Para esse poema Ganhar essa roupagem Que está ganhando nesse álbum Na noite um ruído De gargalhada Então, esse disco A ideia dele era Traçar uma panorâmica Do meu trabalho E... Para um público novo Um público que ainda não Tem ideia Ou que já escutou Algumas canções Que tem feito Nas vozes de outros artistas Travamos canções Que eu venho tocando Num concerto já Há algum tempo Que sinto que Ganharam Tiveram uma empatia Mais forte com o público E também algumas que Foram gravadas por outros Artistas De renome como Ney Mato Grosso Vélea Dunca Maria Rita Renato Braz Ouvir o repertório dele E cantar as coisas dele Para mim é algo Muito estimulante Sempre Em relação à sonoridade do disco Espero que ela represente Aquilo que eu e o Fred falamos À medida que fomos desenvolver O conceito Achamos por bem Ser esse o caminho Jogar pelo milho Pelo minimalismo Quer dizer Tentar dar um foco Realmente na riqueza harmónica E melódica das coisas E por outro lado Tentar um compromisso Entre esse património Essa história E também uma certa modernidade Eu quis gravar esse tema Que é o Terras do Sem Fim Que fiz com Em parceria com Roberto Bozzetti E é uma música que trata do imaginário Da região amazônica Faz muito tempo que eu imaginava Essa música cantada pelo Renato Braz Que é um cantor que eu admiro profundamente É sempre também um grande desafio Porque você remexer um pouco nas entranhas Você mergulhar um pouco nesse universo Que tem como base a essência da música É flor no meu jardim O Paulo, conhecendo-me muito bem Adivinhou a empatia que acabou por acontecer entre mim e o Fred Propuseram-me algumas canções Não foi muito fácil escolher Porque eram todas E são todas belíssimas Mas desta vez Gravá-los O samba me diz Digo desta vez Porque espero que seja A primeira de Muitas Colaborações Muitas interações Não soube amar Mas do amor Em suas pessoas O céu E quando ela começou a cantar Com seu sotaque Sua maneira de ser Hoje eu canto que o samba É o céu E toda aquela alma da negritude do Brasil Da alma africana Que tem a música brasileira Que mais de um jeito muito doce De um jeito muito sutil E não sei Parecia que já conhecia a Nancy De toda a vida Eu vejo O... O... Sim, do ser Ok, ok, ok Eu sentia a necessidade de ter um interlocutor De ter alguém trabalhando comigo Fiquei muito impressionado pela qualidade da proposta Quer dizer, pela obra E identifiquei-me imediatamente porque percebi Que as referências eram muito comuns Não posso, digamos, tratar de improvisar O Polo é um músico muito... É... Criterioso Exigente Coloca a música no lugar onde ela deve estar Música... Música 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 Se um dia alguém me perguntar De tudo que sobrou de nós Vou calar minha voz Porque a lembrança tanto me corrói E os meus restos não encontram mais seu caminho Se acaso um dia eu te encontrar E a brisa no seu rosto revelar Toda a paz Que a minha ausência traz E a brisa no seu rosto revelar E a brisa no seu rosto revelar E a brisa no seu rosto revelar